E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal galera E hoje eu não tô tão feliz assim galera, infelizmente não é uma notícia tão agradável que eu vim trazer pra vocês gente Mano, deu merda rapaziada, deu merda, deu cagada, deu tudo que tinha dado de ruim, deu ultimamente família Pra você que não tá entendendo nada, eu vou dizer o que aconteceu Algum tempo atrás eu resolvi ir lá no túnel do trem mano, e lá encontrei várias coisas bizarras, zoadas, muito bagunçadas, estranhas, macabras lá E uma delas foi uma boneca galera, que aparentemente então era tudo de boa, tudo normal Era uma boneca simples, velha, jogada lá, que eu resolvi trazer pra casa Mas isso família, acho que foi a pior cagada que eu fiz Sabe por quê família? Acontece que essa boneca, eu acredito que ela seja de vudu galera Infelizmente até no dia o Lucas Ferreira me ajudou lá, me falou pra mim Mano Giovanni, não leva pra casa, não leva, não leva cara, não leva que vai dar merda E cara, eu acho que infelizmente realmente deu merda a família Eu não queria dizer isso dessa maneira pra vocês, mas eu acho que na verdade foi isso mesmo que aconteceu Depois que eu fiz aquela apresentação dela pra vocês, que eu mostrei ela, mostrei os detalhes dela O que tinha nela, as agulhas, os rasgados lá, os negócios diferentes, o cabelo Mano, todas aquelas baderna lá que eu mostrei pra vocês Cara, eu deixei ela no cantinho, no guarda-roupa família Infelizmente de alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu comecei a perceber umas coisas estranhas, barulhos estranhos As vezes eu tô sozinho, as vezes com a Dani dormindo do lado Mas infelizmente quando a Dani entra em algum jogo, ela volta muito tarde e eu tô dormindo Infelizmente é nesses dias que acontecem essas coisas família E como vocês sabem, recentemente eu decidi comprar um cartão de memória galera Mas não foi só pra gravar vídeo pra vocês não família Na verdade o meu foco era porque eu queria gravar, colocar a câmera ali dentro E gravar tipo a noite toda sabe, tipo esgotar o cartão mesmo até o último Pra mim ver o que que tava acontecendo lá, se tinha alguma coisa diferente Se tinha alguma coisa que dava pra pegar na câmera, se dava pra ver cara Que eu fiz isso galera, fiz isso, só que eu fiz e esqueci desse cartão Eu larguei ele no canto ali, faz mais ou menos umas duas semanas Mais ou menos duas semanas, é faz uns oito, uns oito ou nove dias mais ou menos Que o cartão tava lá no canto e eu sem tempo de ver, falei não, vou deixar aqui e tal Mas família, ontem eu tava de boa aqui em casa e resolvi ver Infelizmente as notícias não são muito boas família Aparentemente no começo tava tudo normal, tudo ok Mas num certo ponto da gravação começou... Cara, eu não tenho nem palavra pra escrever o que que aconteceu família Mas eu vou separar aqui uns vídeos, trechos E vou deixar pra vocês, pra vocês verem e tirar a conclusão própria do que tá acontecendo aqui em casa galera Então já deixa o like aí, rumo a três mil seguidores tá Se tiver alguma coisa diferente que eu resolvi gravar pra vocês, eu vou gravar aqui Então acompanha aí família e tira suas próprias conclusões do que tá acontecendo aqui em casa Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá. 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 E eu acho que nessa eu acabei falhando, galera. Infelizmente. Mas é isso aí, galera. Deixar muito like nesse vídeo aí, rumo a 3 mil seguidores. Infelizmente, esse vídeo não foi tão animador assim. Pra mim, no caso, não sei pra vocês, mas pra mim não foi. Foi uma coisa bizarra, louca. O que aconteceu o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, vou tentar resolver essa situação aí. E aí, tenho... Então, beleza, well, até o...